A sua casa vai ser linda e é um orgulho receber amigos com uma casa linda. É só vir para o American Shopping, um lugar aconchegante que tem de tudo para a decoração da sua casa. E é muito fácil chegar. Você está vendo as imagens aéreas? Trevo da Anchieta com a Vergueiro, rua Taquarixin 249. Tem estacionamento na porta para sua segurança e comodidade. E ainda, lojas bárbaras como Home Factory com cozinhas planejadas, American Design com linha de estar e jantar, esquina dos colchões, a do Emari Couro, a Ideal Design com estilo moderno, enfim, a Mônica começa mostrando agora.